O Diário de Notícias e a Yellow Star Company apresentam o primeiro evento cultural de 2020. Ding Dong. Uma peça de Mark Camoletti. Com Andréia Diniz, António Machado, Núria Madruga, Gonçalo Diniz, Melânia Gomes, Sofia Baessa. Encenação de João Didlé. Ding Dong. Sexta e Sábado, dias 28 e 29 de Fevereiro, às 9 da noite, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. Ding Dong. O último a ser traído, faixa à porta. Bilhetes à venda nas lojas do Diário, Casino da Madeira, Lojas Flow, Tabacaria Silva e Gomes no Funchal, Tabacaria Becas em Machico e no Clube de Vídeo da Ribeira Brava. Ding Dong. O último a ser traído, faixa à porta. Ding Dong. O último a ser traído, faixa à porta.